E a Lenovo lançou um smartphone especialmente dedicado aos gamers. O celular tem um sistema de resfriamento especial e um design diferentão. Confiram. A Lenovo anunciou nesta quinta-feira o Lenovo Legion Phone Dual 2. Um smartphone que coloca os games em primeiro lugar. Além do processador mais poderoso do mercado, o Snapdragon 888, o aparelho tem outros recursos para melhorar a experiência de jogo. O Legion Phone conta ainda com uma tela AMOLED de 6,92 polegadas, um avançado sistema de refrigeração com ventilador duplo e controles sensíveis ao toque. O design certamente é incomum. O aparelho foi feito para ser usado deitado no modo paisagem. Na traseira, ele abriga duas câmeras, uma principal com sensor de 64 megapixels e uma secundária de 16 megapixels. Já na parte frontal, ele tem uma câmera de 44 megapixels que fica na lateral direita do aparelho quando usado como um smartphone normal. E o Lenovo Legion Phone Dual 2 tem duas baterias de 2.750 mAh cada, que podem ser recarregadas completamente em apenas 30 minutos. A princípio, o aparelho foi lançado em alguns mercados selecionados da Ásia e da Europa, onde vai custar a partir de 799 euros, cerca de 5.300 reais na conversão direta. Até o momento, não há informações sobre o lançamento do aparelho no Brasil. Mais detalhes do Lenovo Legion Phone Dual 2 você encontra no olhardigital.com.br. O Norte-Americano quebrou o recorde de velocidade no game Super Mario Bros. Vejam agora como foi. O jogo Super Mario Bros. da Nintendo teve o recorde de speedrun quebrado pelo streamer norte-americano Nifitsky, especializado em corridas velozes com o mascote da empresa japonesa. O youtuber conseguiu fechar uma partida inteira em 4 minutos, 54 segundos e 97 milésimos, superando em menos de um segundo a marca anterior. O vídeo foi compartilhado nas redes sociais e mostra a partida toda com o cronômetro rodando à esquerda da tela. Por mais que ele tenha se valido de diversos atalhos e bugs, o speedrun ainda é considerado válido e vem sendo noticiado mundo afora. Speedrun é o nome dado à tentativa de terminar o jogo no menor tempo possível. A brincadeira virou coisa de gente grande e hoje vários especialistas em jogos se dedicam a finalizar partidas inteiras em alta velocidade. Oficialmente, há algumas regrinhas a serem seguidas. Não é permitido o uso de hacks e versões adulteradas de jogos. E o jogo vem acumulando manchetes nas últimas semanas. Recentemente, uma cópia original de Super Mario Bros. foi arrematada em leilão por incríveis 660 mil dólares, algo perto de 3 milhões e 700 mil reais. Agora que finalmente bateu o recorde depois de um ano de treinamento, Nefitsky pode voltar a curtir outros jogos.